Olá, queridos e queridas, para quem ainda não me conhece, meu nome é Verônica França e eu tenho o blog Brechó para quem é chique desde 2009. Eu estou postando mais ou menos a cada dois dias aqui no canal, não sei se vocês que acompanham perceberam, mas hoje eu tenho que fazer um vídeo extra, eu postei ontem, estou postando hoje, por conta desta caixinha da Glambox que chegou agora de manhã. E eu tenho que postar logo para que vocês saibam logo o que veio na minha caixinha, porque até o dia 31 deste mês, 31 de outubro de 2018, vocês ainda podem assinar esta caixinha. Eu queria, antes de mais nada, já agradecer a pessoa responsável pela transportadora, porque hoje de manhã eu não estava em casa, eu estava no meu trabalho, eu trabalho aqui mesmo no bairro em que eu moro, e o motorista, o responsável, o entregador da transportadora, ele entrou em contato comigo e falou, olha, estou aqui no seu portão e você não está atendendo, e aí eu expliquei, olha, hoje eu estou trabalhando e realmente, apesar de sempre ter alguém em casa, excepcionalmente hoje, não tem ninguém agora na parte da manhã, e eu perguntei, porque perguntar é de graça, perguntei se ele poderia entregar no meu trabalho, meu trabalho é um, dois minutinhos de carro da minha residência, e ele falou, não, tudo bem, que aí é caminho, e ele foi ao meu trabalho, ele entregou a minha caixinha, então, de antemão, eu precisava agradecer pelo excelente trabalho e comprometimento da transportadora, então vamos lá, hoje estou até de óculos, é uma pessoa que usa óculos, e a caixinha que tem como tema unicórnios, veio com os seguintes produtos, vou começar com a amostrinha, porque na verdade, só tem uma amostrinha, que eu considero amostrinha, que é este produto da Ox, a Ox é uma marca muito boa, aqui tem reparação completa para o cabelo, tanto shampoo quanto condicionador, 15 ml cada, e é uma quantidade que dá para usar no mínimo duas vezes, outro produto que veio na minha caixinha da Glambox, foi esse diluidor de maquiagem, eu já ouvi falar que ele é muito bom, que por exemplo, sua máscara de cílio está ressecada, e aí ao invés de você jogar fora, ou colocar algum outro produto que não é adequado dentro, porque acontece, a gente às vezes faz umas loucuras, né, para não perder a make, existe este produto, e eu achei interessante. Outro produto que veio aqui na minha caixinha, foi este produto da Propantol, na caixinha anterior veio também um outro produto desta marca, mas era em creme, e este aqui é líquido, já vi resenha, já vi comentários, de outras pessoas, dizendo que ele é muito bom, que a gente pode passar na pele, que a gente pode hidratar os cabelos, e hidratar o cabelo é uma coisa que eu preciso muito, porque o meu cabelo anda muito ressecado, olha a textura dele, ó, é uma aguinha mesmo. Não tem cheiro, o cheiro é muito suave, interessante, e eu pretendo usar em breve, e quem sabe eu faço uma resenha aqui para vocês, deixem comentário aqui, dizendo se vocês querem ou não saber, o que eu achei depois que eu usei este, e os outros produtos, é claro. Outro produto que veio, na minha caixinha, foi este aqui, que é um batom líquido, a cor é Mirella, validade setembro de 2020, olha que embalagem linda, ai, que cor diferente, é uma corzinha assim, meio tijolo, né, achei interessante, vou passar nos lábios, outro produto que veio, na minha caixinha, foi este lápis, delineador, lápis, delineador para sobrancelhas, aqui está a corzinha dele, é uma corzinha, meio grafite, meio marrom, ele parece um pouquinho discreto, depois também, vou testar, outro produto que veio, na caixinha, olha como a caixinha veio, recheada, é este, sabonete íntimo, da marca, Saforelli, validade até 2021, é um sabonete íntimo, ultra hidratante, com aloe vera, que é aquele ingrediente extraído da babosa, essa é a textura dele, não tem cheiro, ou o cheiro é muito suave, outro produto que veio, na caixinha, foi este produto da Vult, é um corretivo, eu estou achando, que é uma cor, que vai ficar um pouco escura, cor é RN300, veio 8ml, talvez não, talvez até, dê para usar, ou se não servir como corretivo, eu posso usar como base para sombra, para sombra durar mais tempo, e os outros 3 produtos, que eu vou mostrar agora para vocês, foram produtos que vieram, na minha caixa, na verdade, dois vieram na minha caixa, e um veio na caixa da minha mãe, a caixa da minha mãe, veio exatamente como essa minha, com os mesmos produtos, sendo que na caixa da minha mãe, veio este aqui, que eu não tinha mais Glam Point, para trocar, pelo produto, e eu pedi para minha mãe, para usar os Glam Point dela, e ela deu ok, esse produto, é da Seda, para cabelos cacheados, e depois que eu testar, também, vou contar para vocês, outro produto, agora, para cabelo cacheado, que eu troquei, com os meus Glam Point, é este aqui, da Yamasterol, validade até 2020, também para cabelos cacheados, 320 ml, já o creme, para definir cachos, vou mostrar, um pouquinho da textura, e o último produto, que veio na minha caixa, que também foi troca, eu tinha Glam Point, e quando ele apareceu, lá no Glam Club, eu optei por trocar, que é esta colônia, da Davene, esta aqui, é lavanda e vanila, eu já tinha recebido, na caixinha anterior, de outra fragrância, e quando apareceu, no Glam Club, eu optei por trocar, porque eu gostei, eu gosto dos produtos, da Davene, e como que é isso, de trocar produtos, por Glam Point, conforme você vai indicando, outras pessoas, para assinarem, elas vão assinando, e sempre que você, recebe novos produtos, você vai lá, no site da Glam Box, e você dá a sua opinião, tudo isso, acumula pontos, e uma ou duas vezes por semana, a Glam Box, atualiza, o nosso Glam Club, com os produtinhos, e lá, cada produto, tem uma pontuação, e você escolhe, aquele que está dentro, da sua pontuação, e que você quer ganhar, que você quer receber, É isso, maiores informações, sobre a Glam Box, aqui na descrição, deste vídeo, espero que vocês, tenham gostado, do conteúdo, e aí, qual é o produto, que vocês gostaram, qual desses produtos, vocês gostariam, que eu trouxesse, para o canal, e fizesse uma resenha, curtam, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, para receberem, notificações, de novos vídeos, beijos, e até o próximo vídeo.